Salve Stefa Muawei, salve players do Muawei E pra você que não conhece, seria bom conhecer Muawei.net, entra lá e confere M-Audio 2018, vigésimo A-Way Music, segura M-Audio, olha eu de novo Fiquei a life, o A-Way é o jogo Vai rolar mata-mata, depois do corajoso Vem se distrair se você tá nervoso Vou ensinar pra você, ouviu Você vai ver o que o meu fengue red É capaz de fazer o prémio Eu vou pegar, você vai observar O gem e anuncia meu nome em primeiro lugar Já disseram que eu não iria conseguir E era eu aqui, e era eu aqui E já disseram que era melhor eu desistir Mas eu nunca ouvi, ainda bem que eu não ouvi Lado com meu pet, me dado com meu set Fiquei a life, eu quero um bem, foi mais de set Lado com meu pet, me dado com o set Fiquei a life, eu quero um bem, foi mais de set T Snap de áudio, vouler eu e o jogo O que é foto no Face, o que pode ficar à vontade Depois de me compartilhar, concorre a uma style A dona tá aí, o admin avisou A live vai rolar pra sortear o ganhador Será que eu vou ganhar ou será que é a sua vez? Será que eu vou me dar depois de tanto que eu tentei? O sol vai começar o sorteio pra vocês É melhor se acalmar, dar nervoso, isso eu sei Até me lembro de quando eu comecei O pando em arenas, quantas chals eu já catei E hoje eu vejo grandes oportunidades Sua minha meta é a zoa e duas ofens Style de Sky e Black Por toda a city que eu já passei Tão me chamando até de Sensei Eu sou a lenda do Mua Wain É em mi áudio de Sky e Black Por toda a city que eu já passei Tão me chamando até de Sensei Eu sou a lenda do Mua Wain Eu não entrei pra perder tempo Amigo, eu sou o lamento, eu vim ganhar esse evento Se eu não ganho nem me entendo Eu não entrei pra perder tempo Amigo, eu sou o lamento, eu vim ganhar esse evento Se eu não ganho nem me entendo Eu não entrei pra perder tempo Eu não entrei pra perder tempo É M, áudio com o sangue no olho Pode ficar puto, eu apareci de novo Rei do mata-mata, lenda dentro do jogo O mais conhecido do hallway todo Em Nova Arena eu piei Vários comédia que cê acha, eu já teitei O choro no USP do GM é de brilho Eles acham que eu não sei, eu odeio vocês Eu nem creio pra perder tempo Eu vim ganhar esse evento Se eu não ganhar eu nem me entendo Aqui é cada um possível Amigo eu só lamento Eu vim pra ganhar meu parceiro Vai vendo meu mano no global, nego Vai vendo se isso te deixa com Ivan Mano eu te entendo Mas se entrar no meu caminho vai provar do meu veneno Tô bolado com meu patch Blindado com meu set Com meu kit FF Eu derrubei, foi mais de sete Tô bolado com meu patch Blindado com meu set Com meu kit FF Foi mais de sete Me inspiram na minha informação Tenta bater de frente copiando a minha combinação Morre pra minha city querendo confusão E chega me irrita meu fã demais sempre acaba no chão É em mi áudio de escala e black Por toda a city que eu já passei Tão me chamando até de sense Eu sou a lenda do Huawei É em mi áudio de escala e black Por toda a city que eu já passei Tão me chamando até de sense Eu sou a lenda do Huawei Tô bolado com o black que eu comprei Foi um absurdo, preço que eu paguei Me falaram que eu perdi, eu já sei Desinformado e frustrado eu fiquei Eu fui atrás do que eu perdi Nada de desanimar Não me deixo cair, lucrar NPC, PK Vou sair por aí, vou procurar Um X1 valendo uma chuva de um off-1 E eu vou cair pra cima Eu vou esquentar o clima Na frente dos teus amigos Eu vou acabar com a tua vida Você tá na minha mira Então não me irrita, tombo Comigo nem quem pode ver Não é teu xia Passa pra cá, vou tomar É tipo assalto mal pro alto Esse X1 foi muito fóssil Até dou risada, chega a ser engraçado Quando o meu bicho olha e diz que Eu tô bufado, então deixa o menino chorar Ninguém vai me segurar Fale pra não me irritar Tudo que eu perdi, tô disposto a recuperar Deixa o menino atacar Minha defesa que vai segurar Pode até tentar me derrubar Mas é no chão que você vai parar É em mi áudio de escala e black Por toda a city que eu já passei Tão me chamando até de sense Eu sou a lenda do wall É em mi áudio de escala e black Por toda a city que eu já passei Tão me chamando até de sense Eu sou a lenda do wall E é maratona no wall E tá bom pra tu, a total já é de lei Tá bom pra tu, item novo com teu nome Tá bom pra tu, mas vai ter que batalhar No melhor, eu tô na atividade já há algum tempo E por acaso eu me tornei o seu tormento É que eu não costumo ter amigo em evento Seguindo bem focado, pra não perder o meu momento Me lembro bem de Florence há um tempo atrás Pra lá e pra cá, a destrute era de paz Me somrou no nulo e tei e pedi pra ele dar mais Cheia e me entrava e pra evento eu dizia tanto faz Eu só queria uma asa level 2 O meu sonho era ter um 0-2 A minha city sempre foi do G1-2 Eu fui lutando e nunca deixando para depois Eu só queria me levantar sem depender de ninguém Eu fui atrás do impossível, cheguei lá e fui além Uma meta concluída, um suor que me fez bem Aqueles que me criticavam são meus fãs também Eu também quero deixar claro, não perco oportunidade Minha meta hoje em dia é Azua e Duas Stein A minha meta é uma Azua e Duas of Stein R.M. áudio de Scali Black Por toda a city que eu já passei Tão me chamando até de sense Eu sou a lenda do áudio R.M. áudio de Scali Black Por toda a city que eu já passei Tão me chamando até de sense Eu sou a lenda do U.A.L.I. R.M. áudio de Scali Black Por toda a city que eu já passei R.M. áudio de Scali Black Por toda a city que eu já passei